O Sistema de Mobilidade do Mondego é a solução para o futuro da mobilidade na região de Coimbra. Caracterizado pela circulação de autocarros elétricos em canal dedicado com prioridade nas interseções com outras vias, o Metrobus reduz os tempos de percurso e garante uma elevada frequência do serviço. Ligando os municípios de Lousã e Miranda do Corvo ao centro urbano de Coimbra sem transbordo e com excelentes condições de conforto, fiabilidade e segurança. O empreendimento do Sistema de Mobilidade do Mondego está a ser desenvolvido pelas infraestruturas de Portugal e pela Metro Mondego e é cofinanciado pelo POCUR. O investimento em curso inclui a construção da infraestrutura da circulação e desenvolve-se nos troços entre a Estação de Coimbra B e a Portagem, a Linha do Hospital, o Troço Portagem Alto de São João e Alto de São João Serpins, numa extensão de 42 quilómetros. As 42 estações vão servir as zonas comerciais, a Estação de Coimbra B, escolas, hospitais, sendo a distância média entre cada estação urbana de 490 metros. As intervenções compreendem a adaptação de canal existente para acomodar o novo serviço, bem como a melhoria das acessibilidades, a remodelação e adequação das vias dedicadas ao Sistema de Mobilidade do Mondego. A obra do troço interurbano Alto de São João Serpins inclui a adequação de 30 quilómetros de espaço canal existente, com a adaptação de um total de 9 pontos e 7 túneis ferroviários ao longo do troço e a construção de 21 interseções rodoviárias semaforizadas. Este é o primeiro Bus Rapid Transit, ou BRT, a ser implementado em Portugal. O novo meio de transporte que reforça a rede de transportes existente, permitindo a interoperabilidade com os outros operadores de transporte, reforçando a transferência modal do sistema de transportes da região de Coimbra. Um transporte urbano totalmente elétrico, energeticamente mais eficiente e que promove a utilização do transporte coletivo. Os veículos elétricos são modernos, espaçosos e confortáveis, com capacidade para 135 pessoas, e vão circular numa faixa de rodagem exclusiva, segura e protegida. Com controlo eletrónico de barreiras nos atravessamentos interurbanos, sinalização e controle de velocidade e regulação inteligente da circulação, com sistema de apoio à exploração, congestão centralizada e guiamento óptico de precisão. O sistema de mobilidade do Mondego é um investimento essencial para a coesão urbana e funcional do ex-Coimbra, Miranda do Corvo e Lausanne, garantindo uma alternativa de mobilidade eficiente e sustentável. O nosso compromisso é a promoção do desenvolvimento sustentável, reforçando a mobilidade urbana e interurbana e eficiente na região de Coimbra. O nosso compromisso é o nosso compromisso. 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 Obrigado.